Fala rapaziadinha, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui do canal, nossa mano Meu olho ta vermelhado, se é a sinusite Sinusite, então Espirrando muito aqui Então a gente vai reagir Então mano, cara Vamos reagir aqui mano, ML Red Dot Não aguento mais jogar bola, não aguento mais Comer minha s... Tô zoando Não aguento mais usar droga Não aguento mais ir pra escola Sem pedir boné, mano, antes de tudo Vou votando essa beat, fumando esses asas Mano, cê é feio e cê tem como mudado Por isso seu mano, já foi fumado Juro, eu sei, ele já foi fumado Bola esse ass e me deixa travado Mas sempre tô atento, então retoco Eu tô o meu choro, ele um dia ruim Um dia ruim, ele puxa o gatilho Rula no bloco da oposição Tô vendo esse mano, agindo igual puta na net Chorando e pedindo atenção Não dou atenção Pra puta, não dou atenção Já ligo o finger pra fazer esse filme Isso é trap de fato na televisão Fodendo a novinha do app Fazendo dinheiro aposto na Blaze Juro eu não sei o meu saudamento Não, mano Não faça isso Ai, cara, mano Fumando essa massa parece peido Levanto umas barras, tô tipo tô guru O que você fez pela gang E aí, plano 2023 Mano na bolsa eu guardo dinheiro Importado da gringa Paguei os implantes pra minha vadia Só gasto em design e não vou mais no shop Só gasto em design e não vou mais no shop Agora entendo porque você presta Cê brota no magro, cê fica perdido Só é red dot no meio da sua terra Cê pede boné, mano, antes de tudo Vultando essa beat fumando esses asas Mano, cê fake, cê tem computado Por isso seu mano, já foi fumando Juro eu sei, ele já foi fumado Bola esse ice me deixa travado Me aceita, tô atento ou entra ao retorno Eu to com meu choro, ele um dia é ruim Um dia é ruim, ele puxa o gatilho Colô no bloco da oposição Tô vendo esse mano agindo igual puta na net Chorando e pedindo atenção Mano, eu não dou atenção Pra puta eu não dou atenção Já ligo o finger pra fazer esse filme Isso é teto de fato na televisão Mano, na bolsa eu guardo dinheiro Importado da gringa Paguei os implantes pra minha vadia Só gasto em design e não vou mais no shop Sim Mano, mano O cara meteu um plug Ali no fundo, ali Mano, eu não dou atenção Não, eu não dou atenção Você volta no magro e fica perdido Só gasto em design e não vou mais no shop Mas... Da hora mano Da hora, da hora, da hora ML Da hora mano Caralho Ele falou daquela plataforma Da... Da... Quando você tá de blazer né De terno... Caralho, o que que ele falou dessa plataforma? Da hora mano, curti o som Da hora mano Porra, da hora mesmo Curti pra caralho, espero que você tenha gostado Mano, é novo, nunca ouvi som desse mano Eu não vou procurar aqui se ele tem som Mas com certeza deve ter né Então porra, curti pra caralho só Da horinha Só que ele repete muito mano, tá ligado? Quantos mano esse mano não falou nessa música? Puta que pariu, mas porra Da hora, da hora, da hora Espero que vocês tenham gostado do react Se você gostou deixa o like, se inscreve no canal É nóis Tamo junto Valeu Mano